O prefeito Luiz Fernando Schmidt anunciou o nome das novas secretárias de lajeado. NECA Dalmoro assume a cultura e turismo, lugar que foi deixado pelo ex-secretário Duda Gomes em novembro. Olha, meta propriamente dita não ainda porque não deu tempo ainda de sentar e se organizar, mas enfim. No primeiro momento, então agora já em janeiro nós temos três eventos que pretendemos fazer um só, que é o Garota Verão, a escolha da corte do carnaval e o aniversário do município, que é dia 26 de janeiro. Então nesse primeiro momento eu tenho que focar nesses eventos, porque está aí, está batendo na porta já. E fevereiro tem toda a programação, toda a organização do nosso carnaval de rua, que será realizado no dia 8 de março. No final de semana após, então, o carnaval propriamente. Então nesse primeiro momento a preocupação vai ser esses eventos. Aí depois em março sim, sentar com a equipe, planejar, fazer um planejamento dentro da área da cultura, do turismo, eventos populares que também a gente não pode deixar de estar realizando. E a partir daí sim, uma programação e com muito carinho, com um orçamento que estará disponível, que eu ainda não pude, não tomei conhecimento, não pude me apropriar. Estou deixando a Stas e lá tem muita coisa que tem que ser resolvida. Então nesse primeiro momento eu ainda não me apropriei de tudo, mas a partir de janeiro. Então a dedicação é para esses eventos e em março sim, vou sentar com a equipe, vamos programar e com certeza a gente vai estar divulgando para vocês daí. Já Ana Rexigel, que era secretária adjunta de saúde, assume a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, lugar que era ocupado por NECA. Esse novo desafio já está dentro da minha área de atuação como assistente social. Claro que mais voltado à política social, do Ministério do Desenvolvimento Social, que tem muitos projetos, Bolsa Família, Pronatec, vários projetos que a gente tem que levar adiante. A secretária NECA durante esse ano fez um trabalho bonito, competente e a equipe está lá para isso também. E a gente espera ampliar o trabalho, qualificar e tentar abranger mais a população para um trabalho de desenvolvimento social. As duas secretárias assumem os cargos já no começo de janeiro.